Ok galera do nosso canal, já se inscreve no nosso canal, dá uma curtida, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês tocam aqui um forró solado. Primeiramente eu vou ensinar quais são os acordes que você vai utilizar. Que é o Mi menor, depois o Si maior. Então, só é Mi menor e Si maior, tá bom? Com a mão direita vocês vão tocar assim ó, começando aqui do Si ó. Música Certo? Vamos tocar aqui um... Usando aqui o forró mesmo pra gente ver como é, né? Vamos lá, vamos tocar ela aqui. Música Beleza! Isso aí foi apenas uma demonstração, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreva no meu canal e curte os vídeos, tá bom? Grande abraço! Valeu! 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 O que é isso?